Você que tá aí do outro lado ligado comigo, fica ligado, porque o programa da comunidade tá começando e começando nesse exato momento. Liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952, que a gente tá aqui esperando por você. Um grande beijo pra José Pazueiro e Joaquim Neto, da Cidade Nova 2. Ontem à tarde eu tava lá dando pinta e acabei conhecendo os dois, duas figuraças. Um grande beijo pra todos vocês, tá? Quem já tá circulando por aqui, daqui a pouco a gente vai conhecer, vai ser o Renan Davi, que é o ganhador do Ed Sabor Natural de ontem, uma criança linda que veio buscar junto com a mãe o Vale Almoço pro Ed Sabor Natural. Lembrando que já podem ir direto pro Ed daqui a pouquinho. 11h04, tá pronta a vinheta? Tá pronta a vinheta? Posso chamar a vinheta? O programa da comunidade, o nosso agora, desta quinta-feira, já começou. E a gente começa o nosso programa da comunidade trazendo notícias de polícia. Coloca a imagem no ar. Você tá vendo essa imagem que você tá acompanhando agora aí, ó? A gente vai colocar a imagem no ar. A gente recebe aqui todos os dias várias denúncias. E nessa época de chuva, olha só o vídeo que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp. Esse vídeo, essa denúncia do morador, vem lá do bairro Nova Esperança. As ruas ficam alagadas. Não tem pra onde escoar essa água. Não tem saneamento básico. Não tem bueiro desentupido pra poder escoar essa água. Eles moram ali nas proximidades de Uigarapé. E a solução que a prefeitura encontrou pra poder fazer com que eles não fiquem tão prejudicados foi colocar essas tábuas de madeiras aí, como se fossem marombas, nas ruas pra aumentar um pouco o nível da rua, pra que eles pudessem trafegar sobre a água. E a gente tá vendo aí essa dificuldade que eles enfrentam todos os dias. Esse vídeo chegou pelo nosso WhatsApp e, obviamente, que a Patrícia de Paula foi lá conferir. Foi acompanhar de perto esse sofrimento dos moradores lá do bairro Nova Esperança. E é o que a gente já vê agora. Patrícia de Paula, na tela. Olá, Márcia. Hoje estamos no bairro Nova Esperança. E vimos aqui atender a solicitação da Josicléia Pereira, que queria mostrar pra gente como é que está a área dela, o bairro, a rua. Qual o nome dessa rua? Não vou mostrar a rua ainda não, tá? Como é que é o nome da rua? Vem cá, Josicléia. Gente, qual o nome da rua aqui? Rua Eugênio de Castro. A rua Eugênio de Castro é essa aqui, Márcia. Que de rua não tem nada. Na verdade, são pontes de madeira. E olha a situação das pessoas que moram aqui nesse local. Lá na prefeitura, está informando que isso aqui é uma rua, a rua Eugênio de Castro. Mas, na verdade, são pontes, não existe rua aqui. Além disso, tem um problema que é esse lixo jogado aqui também, né, Josicléia? Seja bem-vindo ao programa agora. Como é que é essa situação aqui? Conta pra gente. A situação é que não tem uma lixeira. A prefeitura não limpa aqui os garapés. Aí o mato toma conta. Aí quando dá uma chuva forte, esse lixo aqui cai tudo dentro do garapé. Não, pra você ver que a gente não joga o lixo. A gente traz o lixo pra cá. Mas como não tem lixeira, quando chove vai tudo lá pra dentro. Aí vai embora. E aí o lixo, tudo aí causa alagamento. E o que a gente quer também pedir é que tenha... Isso aqui era pra ser uma rua. Dá pra fazer uma rua aqui. Aqui é perto de tudo. Vários lugares por aí tem rua, asfaltado e tudo. Aqui não tem. Aqui tá esquecido. Vamos lá mostrando aqui um pouquinho dessa rua. Primeiro deixa eu mostrar aqui esse vídeo que vocês estão vendo agora. Vamos ver a partir de agora. Que é um vídeo quando choveu bastante aqui nessa área, né? A água subiu aqui e foi um desespero aqui dos moradores. Olha a outra ponte ali, do outro lado ali, que tá que tá. Daqui a pouco a água vai subir mais. Já vai... A gente não... Vamos ver mais a ponte. Muitas casas alagou aí. Inclusive a minha nunca nem tinha alagado, mas aí alagou tudo. Essa casa aqui do vizinho alagou, eles tiraram a água aí. Muitas casas aqui alagou. Semana passada foi retrasada. Alagou tudo aqui. E é assim, toda vida que chove é alagamento. Sem dúvida. Bom, então vamos mostrar agora essas imagens. Vocês já estão vendo essas imagens. E vamos mostrar mais um pouco desta rua, que não é rua, que é uma ponte, que tem madeiras que estão ali, olha. Madeiras que estão estragadas, que já estão velhas, que são envelhecidas ali, foram retiradas. E as pessoas que têm até medo de passar por aqui, porque para cair aqui é rápido, né, Josicléia? Isso aqui para você, e principalmente idosos, crianças que passam aqui no local. É muito perigoso. Tem a vizinha ali que ela tem filho cadeirante, aí a maior dificuldade para passar aqui. Aí para descer lá também é dificultoso, né, porque não tem... Fizeram uma rampa assim, mas de qualquer maneira lá embaixo não é asfaltado nem nada, é só buraco devido à alagação aí. Difícil assim, né? Deixa eu mostrar aqui, vamos mostrar agora assim aqui a frente da casa da Josicléia para você entender também como é que funciona essa parte na frente da casa dela, que está em uma situação bem delicada. E chegando aqui na casa da Josicléia, vem cá, Josicléia mora aqui há 10 anos, né, em torno de 10 anos. Olha a situação que ela queria mostrar aqui também, porque é um esgoto a céu aberto aqui, né, Josicléia? É verdade. Aí aparece bicho, é cobra, é rato. A gente tem que manter as portas fechadas, porque abriu aí já entra bicho, é horrível. Então é assim, a gente quer uma limpeza desses garapés, enquanto não é feita essa rua. O que a gente quer mesmo, na verdade, é que fizesse uma rua, que como já botaram lá que é rua, então tem que ser rua, né, tem que fazer a rua. Eu acho que para o governo não é difícil acontecer isso, né. Agora, você já caiu aqui na frente da tua casa? Vem cá, Josicléia, porque eu estou achando esse negócio aqui, essas madeiras tão envelhecidas assim, se quebraram, você já chegou a levar uma queda aqui? Eu já caí ali, quebrei até o cano uma vez, que eu escorreguei, fui bater lá, caí. Um garoto um dia desse caiu aqui, quebrou esse pedaço aí, quebrou a minha torneira, eu tive que colocar outra torneira, porque isso aqui é um sabão, quando chove, molha, fica liso em qualquer parte aí. E o esgoto de todas as casas vão escoando aqui nesse local, nesse lugar aqui, é isso? É o céu aberto, vai caindo aí, aí fede pra caramba. É horrível, é horrível morar aqui. E como você vê, o lixo, o mato tomou conta de tudo, é lixo, é tudo, entendeu? A gente não tem o apoio da prefeitura. Qual o nome dessa rua aqui de novo? Fala pra gente aqui. É Rua Eugênio de Castro. Rua Eugênio de Castro. Mas olha, quem acha que os problemas aqui dessa área acabam por aqui, não. Porque tem pessoas que sim, que tem uma outra ponte, um pouco mais à frente, ali é ponte mesmo, aqui tinha que ser uma rua, que é a Rua Eugênio de Castro. Não é, são pontes, mas tem um local ali, mais um pouco mais à frente, não é isso, Josiclé? Que é uma ponte mesmo. E vocês vão ver agora como está a situação dessa ponte. E aí, descendo aqui da rua, que seria a rua, né, Josiclé, que não é rua, olha só o final dela como é que é, gente. Olha a situação. Quer dizer, colocaram uma ponte no lugar da rua e bem no final da ponte, essa situação aqui de água empossada, bem nesse local, ou seja, um pouquinho do asfalto que ainda tem, que teria aqui nesse local, ele está completamente destruído aqui. Então, o que a gente, eu e os demais pessoas moradores daqui querem, é isso, que a gente, que o poder público olhe para a gente, né, de uma forma mais humilde, né, que a gente precisa. Obrigada, então. Tá certo. Bom, esse aqui foi o pedido aqui da Josicléia, né, já deu para notar, estamos com sombrinha, estamos aqui, né, com capa, porque já tem até um medo, elas ficaram desesperadas e pediram para a nossa equipe passar por aqui, porque quando chove, a situação piora ainda mais nesse local. Bom, o pedido foi feito, Márcia, e o que a gente espera agora é que tenha uma resposta aí favorável para essa comunidade que também quer ter o direito de ir e vir. Volto aí com você no estúdio, Márcia. Muito obrigada, Patrícia de Paula. Sabe o que eu vejo aí? Eu vi muito lixo jogado na rua, infelizmente, vi. Só que como que a gente pode exigir de uma parte toda uma obrigação, um conjunto de obrigações, se a gente não consegue dar os nossos deveres para que essas obrigações sejam cumpridas? Como é que eles vão jogar? Onde eles vão jogar se não existe como chegar o carro coletor de lixo numa rua que está alagada? Numa rua que não tem condições, que não tem asfalto, que não tem saneamento básico? Nós mantivemos contato com a Seminf e a Seminf em nota informou que está trabalhando com drenagem profunda no bairro e que a rua já está no cronograma de obras. Ainda bem que ontem nós trouxemos uma prestação... Olha só a quantidade de lixo, gente. Quantidade de lixo. Esse lixo todo aí vai parar nos igarapés. Esse lixo todo vai parar também no bueiro. E é esse lixo todo que também entope os bueiros. É imprescindível também que nós tentemos fazer a nossa parte. Nós sabemos que o poder público tem toda uma gama de obrigações que tem que cumprir com o morador, com o pagador de impostos, com o contribuinte, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Infelizmente, a gente está vendo uma situação precária que essas pessoas estão vivendo. Ontem nós trouxemos uma prestação de contas com o Vanderlei Modesto em que o administrador lá do Distrito de Obras, o gerente do Distrito de Obras, disse que dá para trabalhar sob chuva quando se fala em drenagem. Só não dá para trabalhar sob chuva quando a gente fala de asfaltamento. Então, bora botar uma firmeza aí. A gente sabe que a cidade é muito complicada. A cidade toda foi construída desordenadamente, mas dá para trabalhar para a gente poder trazer melhores condições de vida para o morador e para o contribuinte. 11h13. Olha, está vendo a chuva forte que caiu ontem na cidade? A gente acabou indo lá fazer essa reportagem por causa dessa forte chuva. E essa chuva forte causou um deslizamento de terras na altura do quilômetro 46 da rodovia BR-174. Aqui liga Manaus a Boa Vista. Uma pista ficou interrompida pelo barro. Olha as imagens que você está acompanhando. E as equipes de manutenção foram acionadas pela Polícia Rodoviária Federal. Até o fim desta tarde, eles ainda trabalhavam na remoção do barro. Olha só a situação. A BR-174 é aquela que vai para a Boa Vista, que dá acesso a Boa Vista, também vai para a Presidente Figueiredo. É uma via com muitos barrancos, com muito barro, e que a gente sempre acompanha esses desmoronamentos de terra, deslizamentos de terra. Chuva forte, o barro pesa, vai pesando, vai pesando até que não segura mais na parede e acaba escorrendo para o meio da pista, que é o que a gente está vendo aí. As equipes estão trabalhando e é importante a gente trazer as informações para saber se a pista já foi totalmente liberada. Até a tarde de ontem, eles ainda estavam trabalhando, trabalhando forte na pista para poder liberar esse trecho aí da rodovia, o quilômetro 46 da BR-174. Não acabou não, tem mais uma informação que a gente vai trazer para você, uma informação de trânsito. Na tarde dessa quarta-feira, um carro pegou fogo na Avenida Camapuã, na Cidade Nova, na Zona Norte. O corpo de bombeiros foi acionado, você acompanha as imagens aí. Gente, perda total, total. A gente vê que é um carro, eu acho que é um Ipanema, não é, diretor? Olha, eu resgatando o Ipanema. Tu só conhece... Ah, não, é um Gol, antigo, eu acho ainda, viu? Pessoal que é conhecedor de carro aí, me ajuda aí para dizer qual é a marca desse carro, mas você vê que o carro pegou fogo mesmo, acabou, perda total. Ninguém sabe o que é Gol. Tony está confirmando para mim que é Gol. Corpo de bombeiros foi acionado, conseguiu apagar as chamas, ninguém ficou ferido, ainda bem, ninguém ficou ferido, mas foi um susto. Todo mundo para para olhar quando a gente vê essas cenas, assim, de carro pegando fogo. E a gente sabe que o Código de Trânsito Nacional, o Código Nacional de Trânsito, prevê que nós temos, somos obrigados a cuidar dos nossos veículos para que eles não levem perigo ao trânsito e à trafegabilidade. 11 horas e 15 minutos, você que está aí do outro lado, liga para a gente. Da pouco o diretor tinha me anunciado que a gente estava com uma ligação lá do Careiro Castanho. A ligação caiu, resgata a ligação, resgata a ligação, que eu quero ver aqui a ligação, eu quero receber a ligação lá de Careiro Castanho. Agora, olha essa imagem que eu vou trazer para você aqui. Uma briga no trânsito entre um condutor de amarelinho e um motorista da Global. Você está acompanhando já o final, eu quero a primeira parte do vídeo, quando ele foi lá quebrar o vidro ali da Global. Tem a primeira parte do vídeo, onde a gente vê o motorista do amarelinho saindo, eu não acredito nisso, não acredito. Veio, olha aí, você está vendo o pedaço de pau na mão ali? Ele já estava na mão desse de camisa laranja. Esse de camisa laranja foi lá, quebrou a frente, quebrou a frente do vidro do motorista da Global. O motorista da Global saiu do carro, pegou a placa do mototáxi, olha aí o momento, pegou a placa do mototáxi e tacou no amarelinho. Tacou no amarelinho. E a gente vê o final da briga, o final da confusão. Ninguém sabe o motivo, se o motorista da Global bateu no amarelinho e por isso deu a confusão, ou se foi dito algum desaforo, ninguém sabe. Só sei que esse é o motorista da Global, ele pegou... Aí lá vem o motorista do mototáxi resgatar a placa dele. Resgatar a placa dele. É uma pena que não tem a primeira parte. Tenta pegar a primeira parte, por favor, aí produção, que na primeira parte ele vai... Esse motorista que está de camisa laranja, que é do amarelinho, pega um pedaço de pau, taca ele na frente do ônibus. Quebrou o ônibus todo. E aí sai o motorista, quebrou o vidro da frente. O diretor já está aqui. Não quebrou o ônibus todo o outro, não quebrou. Mas quebrou o vidro. Esse vidro vai ter que ser substituído e é caríssimo. Produção rapidamente, vê quanto é que é um para-brisa de um ônibus, pra gente poder trazer ele. Aí ele veio, saiu do ônibus, pegou a placa do mototáxi, deu ele no amarelinho. Um mototáxi chateado foi lá, resgatou a placa dele e a briga continuou. Olha o momento em que ele sai ali, olha aí, ó. E a briga continuou a discussão. E a gente não sabe ainda qual foi o motivo. Olha aí, mas foi dois destemperos, né? O destempero de um motorista do amarelinho e o destempero, infelizmente, do motorista da Global, que deixou os passageiros todos lá dentro enquanto saiu pra brigar. E olha só que desaforo, olha que desaforo. Eu vou te contar, viu? 11 horas e 18 minutos, 11, 18, vem cá, não acabou ainda não. Olha só a informação que eu vou trazer pra você agora. Uma viatura da 5ª Cicum capotou, aqui com o Carlinhos, corta aqui com o Carlinhos, capotou na madrugada de hoje, depois de ser atingida em cheio por um Fiat Uno de cor azul. Foi lá no Santo Antônio. O cara bateu na viatura e correu. Correu não, fugiu com o carro. Tá aí a placa. E depois, a assessoria não confirmou ainda se houve vítima ou se não houve, mas ele abandonou a viatura lá na frente, lá na Bola Evara Ávaro Maia. Você tá vendo aí, ó, o carro destruído, acabado, já tava com o capô ali todo deteriorado também. Não sei se esse carro, se era do proprietário, se esse carro era de quem tava conduzindo ou não era. Mas a documentação que foi encontrada dentro do veículo, dá conta que o documentar com IPVA atrasado desde 2015, e que pertence a uma mulher conhecida por Jennifer. O nome dela é Jéssica? Não, o nome dela é Jennifer. É sério, era o nome da proprietária do carro que você tá vendo aí. O carro foi abandonado pelo condutor e a viatura acabou com tudo. Olha aí, olha isso, acabou a viatura. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês que estão aí do outro lado acompanhando a gente. Enquanto o poder público não começar a promover ações indenizatórias contra essas pessoas que causam prejuízo ao bem público, e por bem público entendam viaturas, postes de luz, as paradas de ônibus, porque o pessoal dirige e desenfreadamente sai quebrando tudo. Quebra a parada de ônibus, quebra o poste, bate no poste, e aí o poder público fica com prejuízo, engole o prejuízo, e a pessoa física que tá quebrando as coisas na rua, porque não consegue dirigir com cautela e com cuidado, fica em casa com o prejuízo do carro. Não interessa se tá com prejuízo do carro ou se não tá. O que interessa é que o meu dinheiro, que é gasto para comprar a viatura, que é gasto pra colocar o poste no lugar, que é gasto pra fazer a parada de ônibus, tem que ser devolvido para o poder público. O poder público não pode dispor desse dinheiro, inclusive é ilegal, né? E dispor desse dinheiro, ele não dispõe desse dinheiro, é irregular. Olha o que eu vou trazer pra você agora aqui. Polícia Militar retomou ontem a Operação Catraca. A Operação Catraca, ela visa inibir a ação dos bandidos dentro de ônibus, dentro dos coletivos. No ano passado, as ações policiais conseguiram diminuir o índice desse tipo de crime, de crimes cometidos dentro do coletivo na capital. E abrindo o ano de 2019, já com essa operação, já denota aí que o ano de 2019 talvez seja um pouco mais tranquilo pra população que precisa usar o transporte coletivo. Coloca no ar pra mim. A primeira blitz do ano aconteceu na Avenida Torquato Tapajós, na Zona Centro-Sul. Passageiros foram revistados e, contudo, em ordem, o coletivo seguiu viagem. É bom, né? Mas aí tem que ver, fazer periodicamente, né? Não fazer só uma vez. E o horário também tem que ser, né? Que os assaltos sempre acontecem mais à noite, durante a noite. As operações vão ocorrer até a meia-noite. A polícia não informou em quais vias serão montadas as barreiras por causa do elemento surpresa. Nós estamos agindo em todas as seis zonas da capital. Nós estamos evidenciando a Zona Centro-Sul agora, mas está rodando. Nós estamos com 100 homens trabalhando em todas as zonas, com 30 viaturas. Esse tipo de abordagem reduziu em 32% o número de roubos a coletivos ano passado. Foram 2.476 assaltos a ônibus aqui em Manaus. Já em 2017, esse número chegou a quase 3.700 crimes dessa natureza. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, nos primeiros dias de janeiro, o número de roubos a ônibus está em queda, se comparado a janeiro do ano passado. 11 horas e 22 minutos, essa operação é fundamental e precisa realmente fazer parte da rotina de operações da polícia militar. Quem está dentro dos ônibus e gosta de fazer esse tipo de ação, de assaltar, de roubar as pessoas, de roubar os cidadãos, precisam ter medo da polícia. Esse número de assalto acontece por causa da impunidade e da resposta, e por falta da resposta imediata na hora do crime. O que quer dizer isso? O cara comete o crime e sabe que não vai ser pego. A partir do momento que ele sabe que está acontecendo a operação catraca, que qualquer ônibus pode ser ali o alvo da operação, e portanto, quem estiver dentro querendo cometer assalto pode ser preso, ele vai começar a ter medo. E é esse medo que faz com que ele não cometa o crime. Não cometa o crime, ou que pelo menos o crime diminua e diminua muito fortemente. A gente acredita que a operação catraca, ela é uma operação que dá resultado e precisa ser mais frequente sim. 11 horas e 23 minutos, olha o que a gente vai trazer daqui a pouquinho pra você que tem do outro lado. Um homem foi preso e foi apresentado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente por ter estuprado cinco crianças, cinco, de cinco a dez anos de idade. Sendo que dessas cinco crianças, quatro eram sobrinhas dele. Olha as imagens que você está acompanhando aí, que são informações que a Meia Chapiama já colheu pra gente. Daqui a pouco a gente vai trazer pra você essa informação desse homem. O Vitor Gouveia, ou melhor, o Vitor Gouveia saiu e vai trazer essas informações. Meia, acabou de cruzar aqui meu caminho, eu não vi a Meia. O Vitor Gouveia está lá e vai trazer essas informações pra gente daqui a pouquinho. Cinco crianças de cinco a dez anos de idade, esse homem louco, esse doente, abusou sexualmente. Das cinco crianças, quatro dessas cinco eram sobrinhas dele e é por esse motivo que ele está com a cara escondida. Só por esse motivo. Não é pra defendê-lo, é pra defender as sobrinhas. Porque se não bastasse elas terem tido o corpo violado, elas não podem ter o psicológico mais violentado ainda do que já foi com a atuação criminosa desse homem. Daqui a pouco a gente vai trazer essa notícia, daqui a pouco a gente traz detalhes dessa informação com o Vitor Gouveia. 11 horas e 24 minutos, vamos voltar a falar sobre segurança. A gente volta a falar inclusive sobre denúncia de comunidade, só que dessa vez a denúncia é sobre segurança. Nós recebemos uma ligação de uma moradora do Conjunto Cidadão 15. Foi ontem, aqui no programa, ela reclamando comigo que não aguentava mais uma casa, um imóvel que estava abandonado e que só servia de esconderijo para traficantes. É lá no Conjunto Cidadão 15. Pois bem, nós ligamos para a polícia, reclamamos a denúncia que nós recebemos aqui no nosso programa da comunidade e quem acompanhou a operação da polícia foi o homem do sapato azul, Vanderlei Modesto e a gente vai acompanhar junto agora, em primeira mão, aqui no nosso Agora. 11h24, coloca pra mim no ar. 15º DIP, Distrito Integrado de Polícia, nesse exato momento, os abnegados homens da polícia militar estão seguindo até a rua 215, Casa 12, Quadra 319, Conjunto Nova Cidade. A informação que nós temos é que neste endereço, esta casa é abandonada e que nesse endereço, nesse exato momento, vandros imaginais, usuários de droga, estão lá, usando droga e escondendo roubo. Vamos acompanhar os abnegados homens da polícia militar nesta operação que você confere agora. Estamos chegando na rua 215, Casa 12, Quadra 319, do Nova Cidade, de onde partiu a denúncia, de que vandros imaginais estão usando droga neste momento e essa casa é uma casa abandonada. Já tem uma outra viatura aqui e a gente vai ver a situação, como é que está aqui a casa, que segundo informações é essa aqui. Os policiais já estão aqui dentro, aqui tem uma outra viatura, a gente vai entrar aqui também com muito cuidado, a polícia já está aqui, fazendo aqui uma varredura aqui na casa, é uma casa abandonada, olha aqui, olha, FDN, o que está escrito aqui, olha. A família do Norte já marcou o território aqui, nas imagens da Dama do Filho, FDN, aqui a gente pode observar que tem vários resquícios aqui de uso de droga. E essa casa aqui, olha só, roupa aqui, tem roupa, isso é sinal que tem pessoas aqui, quando a polícia chegou, com certeza, eles pinaram do local. Olha aqui, olha, aqui tem, está aqui, olha, olha aí, isso aqui é paraquedas, isso aqui, olha só, isso aqui, olha, é o papelote. Opa, olha aqui, está aqui, olha, aqui é a seda e está aqui, olha, aqui atrás, tem um terreno baldio, abandonado, a polícia está aqui, o pessoal da 15ª Cicom, e a casa é totalmente abandonada. Os moradores aqui das proximidades, a gente pode observar aqui na frente, que tem fósforo e tem também aqui muito papelote jogado aqui no chão. Rua 215, casa 12, quadra 319, Nova Cidade. Essa casa, não sabemos de quem é, quem é o proprietário, mas essa casa está abandonada, enquanto tem muita gente que não tem onde morar, a casa está abandonada, servindo de esconderijo para vandos, marginais e usuários de droga. A gente vai conversar com o sargento que está aqui neste momento e que veio atender o apelo, os anseios da população aqui da comunidade. Sargento, foi passada essa informação, essa denúncia, queremos aí parabenizar o trabalho aqui, o seu, né, do sargento Delgado e de todos os homens abnegados à polícia militar. Essa é a determinação do comando da polícia militar a partir desse momento. Isso, a 15ª até aqui está presente, aqui na área do Cidadão 5, Cidadão 6, Nova Cidade. E qualquer situação, qualquer denúncia, pode ligar para o 8842-1697, ou está em contato diretamente com a linha direta, né, que é o SA, o supervisor de área. E nós estamos aí para ajudar a população, para qualquer denúncia, né, qualquer problema que estiver acontecendo em referente a droga, assalto, roubo, pode ligar para nós aqui, então acionar a viatura. As imagens da UFRE reportagem de Vandela e Modesto, somos de Sapato Azul, para o programa agora. Olha, eu estou indo hoje lá ocupar aquela casa. Os capião, posse mansa e pacífica por 5 anos, me corrijam os atuantes na área aí com relação a esse prazo, depois de 5 anos eu posso requerer a propriedade do imóvel, o imóvel está abandonado, não tem dono? Vamos ocupar a casa. E isso não é ilegal, é importante que se diga. Ilegal é você expulsar o dono a ferro e fogo de dentro de casa. Posse mansa e pacífica por um período de 5 anos em território urbano, me corrijam aí, acho que são 5 anos, a pessoa depois adquire a propriedade. Se o dono da casa não está dando valor ao imóvel, não está cuidando do imóvel, não fechou o imóvel, o imóvel está sendo utilizado para traficantes, para usuários de drogas e organizações criminosas, como a gente viu que tem facção criminosa que já inclusive fez assinatura nas paredes, a gente está vendo ali a assinatura nas paredes, então pega um cidadão de bem, capina o terreno e ocupa a casa. Ocupa a casa. Vai aparecer o dono ou não vai, Carlinhos? Vai aparecer o dono ou Carlinhos? Quero ouvir a voz de Carlinhos, vai aparecer o dono ou Carlinhos? Não! Oxe, também precisava tanto esse nome. Pelo amor de Deus, vai aparecer o dono ou não vai, Tony? Vai aparecer o dono da casa. E eu não estou aqui promovendo crime nenhum. Ocupação de imóvel com se mansa e pacífica está previsto no nosso Código Civil, é o uso capião. Se não tiver ninguém para cuidar da casa, pega um dono. 15 anos? 15 anos na território rural, não? Confirma aí, porque tem dois uso capião. Tem uso capião quando é na cidade e uso capião quando é área rural. Ele está me trazendo aqui 15 anos, acho que são 5. São 5 anos rural, urbano e 10 anos sem interrupção. Oi? 10 anos continuamente. 10 anos continuamente, mas é rural. Área rural. Se for oneroso. Se for oneroso. Não sei o que é ser oneroso aí, tu já me complicou a minha vida, já esqueci. 11h30. Você que está acompanhando o programa, vai lá e ocupa. Quem está lá na redondeza, pode ocupar, tá? Se não aparecer ninguém, a casa é tua depois de 5 anos. Pega a testemunha, viu? Tem que pegar a testemunha. Faz selfie, festinha lá e tal, para poder provar que você está lá durante 5 anos ininterruptos. Mais uma pessoa desaparecida depois de naufrágio da canoa em que essa pessoa estava. Foi um idoso de 80 anos. Isso aconteceu lá em Parintins. Ontem, nós trouxemos o caso da grávida e do filho de 3 anos, que continuam desaparecidos e as buscas continuam tentando encontrar essas pessoas que, infelizmente, estão morrendo afogadas nos nossos rios. Quem traz estes e outros detalhes lá da ilha, lá de Parintins, é Tadeu de Souza. Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Alô, parintinenses. A semana fecha com um saldo triste. Traz a morte de 4 pessoas por afogamento aqui em Parintins. Aqui em Parintins, ontem, neste local aqui, pode mostrar aí, em frente à cidade, desapareceu o senhor Silvio Bruce de Souza. As buscas continuam aqui na nossa região. Lá em Barreirinha, continuam as buscas para encontrar a senhora Raizenilda, foi aqui o naufrágio. Raizenilda, o filho Pietro e, junto, como ela estava grávida de 5 meses, quer dizer, morreu uma criança também. Só em Barreirinha foram 3, ontem um aqui e, na semana passada, na zona rural de Parintins, também um cidadão morreu por afogamento, mas o corpo foi logo localizado. A reportagem está na tela do Agora. Continuam as buscas por 3 pessoas que estão desaparecidas, vítimas de naufrágio na região. Em Parintins, o senhor Silvio Bruce de Souza, de 81 anos de idade, desapareceu em frente à cidade quando retornava ontem de uma pescaria com o amigo Salvador Queiroz de Souza, de 74 anos. Um forte temporal alagou a pequena canoa que ambos estavam e o idoso acabou arrastado para baixo da balsa do porto. O amigo de pescaria, Salvador Queiroz de Souza, se salvou seguro a um galho de árvore. Já em Barreirinha, as buscas pela senhora Raizenilda Carvalho da Silva, de 25 anos, que estava grávida de 5 meses e de seu filho, Pedro Silva, de 3 anos de idade, reiniciaram por volta das 8 horas da manhã. O comandante do Corpo de Bombeiros conversou com o programa da comunidade. Os últimos dias foram dessas tragédias anunciadas aí, de coisas que já vêm sendo faladas, sendo pregadas, que é justamente a questão da prevenção que diz respeito à navegação segura de pequenas embarcações. Lamentável, Márcia, mas tudo isso, Márcia, porque as pessoas não usam o colete salva-vidas. O colete, o nome já diz, salva-vidas. Ninguém sabe quando vai acontecer uma tragédia. É uma cultura nossa. Eu mesmo já participei de operações da Marinha com a agência fiscalizando embarcações. Cadê o colete? Tem seis pessoas na pequena bajara que tem um colete, quer dizer, vão disputar no tapa quem vai se salvar ou não. É uma negligência total, mas é uma cultura do caboclo. E aquela ideia de que, não, eu sei nadar, não sabe. E acabam acontecendo tragédias como essa. Esse cidadão e os dois cidadãos que foram aí, eles não tinham nada. Uma pequena canoa, estavam pescando e foram surpreendidos por uma ventania no Amazonas. Vamos continuar com as informações de Parintins e agora tem um problema sério para resolver. A Justiça Federal mandou sair todos esses feirantes. É a maior feira de Parintins. É a feira da ponte. A Justiça mandou que a que derrube tudo isso, volte a ser como era, porque eles invadiram, segundo o Ministério Público Federal, uma área de preservação ambiental. A reportagem está na tela do agora. A medida dá um prazo de 90 dias para que todos os feirantes da conhecida feira da ponte deixem o local. Os boxes serão derrubados para deixar a área como estava antes da feira. Quem descumprir vai pagar multa diária de mil reais. A sentença é do juiz Irã Armênio Xavier Pereira, titular da 7ª Vara Ambiental e Agrária da Justiça Federal do Amazonas. A decisão é resultado de uma ação civil pública do Ministério Público Federal. A associação diferente já recorreu da decisão judicial. Na verdade é assim, Márcia, houve uma denúncia há três anos atrás, ainda na gestão do ex-prefeito Alexandre da Carbras, foi ele que permitiu, foi ele que doou aí, consentiu que a feira se instalasse aí neste local, e houve uma denúncia em relação a essa feira. E agora a Justiça julgou, virou uma ação do Ministério Público Federal, a Justiça julgou e determinou a saída dos feirantes. Volto com você aí no estúdio, Márcia. 11 horas e 35 minutos, olha a notícia que a gente traz aqui, né? Infelizmente não acaba por aí não, a gente sabe que às vezes a certeza de que nunca vai dar nada errado faz com que a gente vacile nos nossos cuidados. A gente está vendo dois casos que o Tadeu de Souza está trazendo para a gente, que podia ser evitado. Você viu o comandante do Corpo de Bombeiros lá em Parintins? Tragédias anunciadas, o que significa isso? Ele está dizendo, coloquem o colete salva-vidas, usem o colete salva-vidas, a gente vê pescador experiente, e aí vem aquela música do Jorge Versilo, né? O pescador sabe a hora que é a vez do mar, no nosso caso, a hora que é a vez do rio. Passou a vida inteira pescando e teve uma hora que é a vez do rio, e ele não voltou para casa porque não estava com o colete salva-vidas. Não tem força no braço que dê conta de nadar no nosso rio, que é uma água pesada, uma água densa, com chuva forte, com ventania. Forma a onda no nosso rio. Marcia, você está exagerando? Não estou, eu já vi, já vi. Forma a onda, porque o vento é muito forte, sai carregando o volume de água, carregando o volume de água, e acabou que o pescador foi-se, infelizmente. 11h36 não acaba por aí não, ainda tem um outro desaparecido, dessa vez na orla de Itacoatiara. Foi no início da tarde de ontem, durante uma colisão entre uma lancha do tipo expresso e uma voadeira. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil, uma equipe, as duas equipes foram acionadas para ajudar nas buscas. Um inquérito também vai ser aberto para apurar as causas do acidente. A gente está vendo que parece que estava chuviscando ali. Pode ser que essa chuva forte tenha ali trazido uma dificuldade de visão, né? E a gente está vendo essa situação aí, que vai ser investigada pela Marinha e pela equipe do Corpo de Bombeiros. 11h37, tem ligação, volta para mim. Tem ligação aqui na tela do nosso programa da comunidade. Parece que é uma telespectadora que está feliz, graças a Deus, para a gente poder tirar um pouco da agonia e trazer alegria. Dona Solange fala com a gente ao telefone. Oi, Dona Solange, um bom dia para a senhora. Tudo bem aí? Bom dia, Márcia. Tudo bem? Que bom ouvir sua voz, viu? O que a senhora traz de bom para a gente? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, tá? E ao programa, especial programa, porque se não fossem vocês, eu não tinha conseguido a cirurgia do meu esposo. Graças a Deus, quando eu, tudo bem, tá? Ele já está até de alta. E eu só tenho a agradecer. Eu fui muito bem, a gente foi muito bem atendido lá no hospital. Certo que tem muito lá que precisa, né? De uma coisa, é muito sofrimento mesmo. Mas eu quero agradecer essa oportunidade que vocês deram para a gente. Estou muito feliz. Seu esposo operou onde? Ele operou lá no Adriano Jorge. Foi próstata? Lembro do caso do seu esposo. A gente estava há um ano esperando a cirurgia, não é isso? Isso, estava há três anos. Três anos? Fazendo os exames pré-operatórios, os exames pré-operatórios nunca faziam a cirurgia. É, só era gastando dinheiro para os exames. Obrigada, dona Solange. A gente fica muito feliz. E a gente, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós não fizemos nada mais do que nossa obrigação. A gente tem a obrigação de atender vocês. A gente está aqui para vocês e com vocês. Obrigada, viu, dona Solange? Seu marido está ótimo, então. Graças a Deus. Tá bom, abraço. Um abraço. Fala com a produção. Aplausos. Cadê os aplausos? Aplausos. Show, show. A Manu está com a sacola da minha comida. Minha comida de dieta. Né, Manu? Vamos lá, hein, Manu? Manu está com a minha sacola de comida de dieta aqui. 11 horas e 39 minutos. Estou aqui com a dona Rita. Dona Rita! Me dê um abraço. Dê cá um abraço. Tudo bem com a senhora, dona Rita? Fale aqui no microfone. Tudo bem. A senhora ganhou o kit da importadora Três Elefantes. Portadora Três Elefantes. Assiste o programa todo dia? Todos os dias. Fala aqui no microfone. Segura logo em pé. Assisto. Todos os dias. Quem estava em casa com a senhora quando eu liguei? Só eu, porque eu moro só eu e Deus. A senhora está muito bem acompanhada. A senhora está melhor acompanhada do que muita gente por aí que está com um monte de gente em casa que não faz na sua data de cabeça. Né, não? Deus ainda está lá olhando, abençoando, né? Quer mandar um beijo para alguém, amiga? Mandar para a Rafaela. Quem é a Rafaela? Minha sobrinha, minha sobrinha, a minha irmã, nem uma turma que está lá assistindo. Está todo mundo me assistindo? Eu acho que a gente se vier de vir para cá, né? Então a senhora não está sozinha no mundo? Está sozinha só em casa, mas no mundo não está? Não, no mundo não, graças a Deus. Graças a Deus. A senhora ganhou um kit da importadora Três Elefantes. Tem creme de cabelo, tem esponjinha para fazer maquiagem. Tem maquiagem aqui, parece que de carnaval também. Pode dividir com as sobrinhas, não tem problema não, tá? E olha, como é a Rafaela, né? É. Rafaela, quando tu fizer aquela maquiagem com a importadora Três Elefantes, com a maquiagem da importadora Três Elefantes, manda no nosso WhatsApp, que eu quero ver como é que você ficou, se ficou gata. E faz aquela maquiagem esperta aqui na Dona Rita também. Não é que eu vou para a diálise, tem de toda chique. Quando vai para a diálise, a senhora faz diálise? Faço. Quanto tempo que a senhora faz? 11 anos. Faz 11 anos, mas a senhora está bem de saúde? Mais ou menos, uma dozinha aqui, uma dozinha ali. Mas é normal, a gente também tem dozinha. É, tem dozinha. Se preocupe não, que uma dozinha, outra aparece mesmo. Estou viva, graças a Deus. Vá fazer sua diálise bem bonita. Está certo. Está bom? Está certo. Um beijo para a senhora, muito obrigada por todos. Muito obrigada por todos. Rafaela, maquia direitinho a Rita e depois manda a foto para a gente pelo nosso WhatsApp. Um beijo para a senhora. 11 horas e 40 minutos, você que está aí do outro lado, olha só, gente, tem uma criança de 12 anos que está desaparecida, é a Lara Gabrieli. Ela está desaparecida desde o último sábado. Mora lá no bairro da Paz. Ela saiu de casa com umas amigas e estava vestindo um conjunto amarelo. Quem tiver informações da Lara, entre em contato com a mãe dela, a dona Maria Sônia. A dona Maria Sônia, que é a mãe da Lara, ligou para a gente, está desesperada, está aflita. Ela só tem 12 anos, você está vendo aí a foto dela. Ela veio aqui, ela veio aqui. Olha, Lara, Lara Gabrieli, volte para casa, ligue para sua mãe. O telefone é 991-409-312. Quem conhece a Lara, quem souber o paradeiro da Lara. E deixa eu dizer uma coisa, fala, Ivan. As duas juntas, essa que está na frente, que é do cabelo a segundo, a mãe, né? Ela saiu, as duas juntas saíram. A Lara é a que está na frente e a de amarelo é a amiga. Deixa eu dizer uma coisa para você, Lara, e já digo logo aqui para todo mundo, que está vendo o programa da comunidade. Tem um momento da vida que a gente fica mais chata mesmo. E a gente começa a não ouvir mais os conselhos da mãe e tal. Nunca duvide do amor da sua mãe. Não tem amigo no mundo que ame você mais do que sua mãe. E olha, Deus botou a gente na vida, nessa vida aqui, para instruir o nosso caminho. E sabe o que ele fez? Ele deu um manual para a gente. É a mãe da gente. A mãe da gente é o manual que a gente tem. Então, obedece a mãe e volta para casa, porque amigos vêm e vão. A mãe fica só uma vida inteira. Olha, 11 horas e 42 minutos. Olha só, o diretor está dizendo para mim que esse aqui não leu o manual, não. Não leu. Ontem a polícia deteve uma dupla que assaltou um vigilante na zona norte de Manaus. Entre os suspeitos, um adolescente. Agora, detalhe, ele estava fazendo 18 anos no dia da apreensão dele. E teve direito a parabéns dos policiais. Claro, quando a gente está fazendo aniversário, todo mundo canta parabéns. Ganhou parabéns também o adolescente que foi apreendido. Valdir Adriano traz os detalhes para a gente. Já tem 18 anos, hein? Fez 18 anos no dia. Já tem 18 anos. Roda para mim. Quantos anos você está fazendo? Parabéns a você. Nessa data que me dá Muitas felicidades Muitos anos eu te dar Parabéns a você Nessa data que me dá Muitas felicidades Muitos anos eu te dar Bora! Casa caiu. A parabenização é para este adolescente de 17 anos Nesta quarta-feira Ele completou mais um ano de vida E decidiu comemorar o aniversário roubando com a ajuda de um comparsa O crime foi no Santo Etelvina Os criminosos tomaram de assalto a motocicleta da vítima No momento em que ela chegava em casa No loteamento Agnos Day Que fica na zona norte de Manaus Nem a presença de vizinhos E também a de parentes da vítima Intimidaram a ação dos bandidos Além do menor A polícia também deteve Davi Lima Alves De 22 anos Com eles Os PMs encontraram esta pistola de brinquedo Usada no assalto Algumas viaturas Equipe bala na agulha Efetuaram o cerco E depararam com os dois acusados Conduzindo a moto e o cidadão Ainda tentaram fugir? Sim, sim Tentaram fugir Mas bala na agulha na área É vagabundo na cadeia Depois que o alarme da moto disparou E o veículo travou Os suspeitos fugiram a pé Pela avenida Torquato Tapajós A fuga só teve fim do outro lado da pista Na comunidade União da Vitória Na zona oeste da capital A dupla foi autuada por roubo E vai ficar à disposição da justiça Comemoração, né? Porque quem está na criminalidade Não tem comemoração Fez aniversário ontem Fez 18 anos Ontem Diretor está me fazendo uma pergunta aqui Que eu sinceramente, diretor Não sei responder Acho que ele já vai Se ele fez 18 Ele cometeu o crime ainda com 17 Né? Ele fez 18 Depende da hora Não sei, sei lá Ele já vai preso, diretor? Ele ainda era menor Ele era menor ainda, pô Ele estava fazendo 18 anos no dia Sabe Deus o que vai acontecer com esse menino? Só Deus sabe Só Deus, a mãe e a justiça que vai saber Diretor está na dodeia Eu tenho dúvidas Eu não sei se ele já vai ser preso Se ele já é considerado maior de idade Às vezes não Às vezes ele começa a cumprir Como era menor Só depois de meia-noite Ele ainda tem 17 Ele só faz 18 Ele só é considerado maior de idade Depois de meia-noite Aí ele pode baixar pra gaiola Tá dizendo aqui o Tony Essa questão de horas e dias aí Confunde minha cabeça Também não sei não Mas o que interessa é que o cara Estava cometendo crime No dia do aniversário Não estava com a mãe Não estava com a família Não estava com a tia Não estava com ninguém Estava com esse cidadão aí Amigo Amigo Levou pra criminalidade É o mesmo amigo que vira pra menina Que tem 15 anos, 16 anos E diz Ei, não obedece tua mãe não Vambora pra festa Ei, não obedece tua mãe não Foge de casa pra poder ir pra festa Ei, não obedece tua mãe não Vambora ali Vamos sumir Daqui a dois dias tu aparece É o mesmo amigo Vamos ali cometer um crime Não leva pra estudar Não leva pra trabalhar Cara, achei um bico Vamos ali levantar um muro Vamos ali bater uma massa Não, não aparece um desse Olha, tô aqui com um prato de comida Vamos dividir Não, não aparece Vamos ali encher uma laje, né Tony Não Agora, vamos ali fazer um assalto Cadê que aparece? Não aparece, né Não aparece ninguém pra te livrar do problema Só aparece pra te piorar a vida E te colocar num problema Corre a léguas de gente assim Corre a léguas de gente assim 11h46, volta pra mim Vamos mudar de assunto Tem coisa boa aqui no nosso programa da comunidade? Claro que tem coisa boa aqui no nosso Agora O nosso Emerson Santos vai trazer mais uma super dica No nosso quadro Minuto Oferta Que tá no ar Minuto Oferta Vamos Oi Márcia, muito bom dia Eu estou diretamente, sabe de onde? Nos supermercados Barateiro O menor preço da cidade Olha, não tem combate, viu? Porque aqui tem preço, tem qualidade Tem atendimento É por isso que tá todo mundo aqui, ó Comprando, aproveitando Economizando Num melhor lugar E eu estou aqui no Nova Esperança É isso, meu querido amigo Maravilha Lilo do Vale com Nova Esperança Aqui no supermercado Barateiro Está acontecendo um verdadeiro saudão de ofertas Que vai de hoje até domingo Hoje até domingo E nós temos uma promoção imbatível pra você É o arroz, viu? Esse arroz aqui Pra você fazer aquele baião de dois Pra você fazer aquele almoço maravilhoso Quanto é que tá o quilo do arroz? Um em 99 somente Imbatível Um em 99 E temos mais promoções aqui, né? Tem a parte de açougue também Tem os peixes também Vamos falar uma promoção aí do açougue A carne bovina O chão de fora tá 14,49 A agulha tá 9,49 E os ovos? Quanto é que tá a promoção Inclusive, tá Olha só O povo tá comprando E eles tão abastecendo aqui, viu? Tá abastecendo aqui os ovos Aqui, ó A cartela de ovos E não é 20 ovos Nem 15, não São 30 ovos por quanto? 7,99 somente Num verdadeiro saudão de ofertas Supermercado Barateiro, hein? 7,99? Só aqui no Barateiro E em todas as lojas Manaus e Manacapuru Maravilha E tem um outro detalhe Por aí tá 14, tá 11, tá 12 Aqui tá sabe quanto? 7,99 A cartela com 30 unidades Não é 20, não, viu Zezinho? Não tem negócio de 20 nem 15, não São 30 unidades 7,99 E essa parte aqui De verduras, legumes Também tem promoção, hein? Temos a cebola e a batata De 1,99 na promoção A batata de 1,99 E olha só, gente Tem a parte de padaria aqui também Olha o povo comprando aquele pãozinho quentinho Que toda hora sai um pãozinho quentinho, não é isso? Com certeza Pão selecionado e quentinho a toda hora Maravilha! Tudo isso é aqui Tá todo mundo aqui, ó Comprando, aproveitando e economizando Agora é o seguinte Você sabe Tem minuto oferta Tem sorteios, né? E olha só São duas cestas Mostra aí, pega Rui Essa cesta aqui, ó Completíssima Você vai mandar um WhatsApp agora Cadê o celular? Vai mandar um WhatsApp agora Pro 8201-5938 8201-5938 Tá aqui, ó Tá na tela o número Vai mandando aqui, ó Vai mandando as mensagens aqui, ó Porque tá chegando aqui, ó Olha aí Não é ligação não, viu, gente? É mensagem E no WhatsApp É só mensagem no WhatsApp Vai mandando aí Eu quero ver quantas mensagens Nós vamos receber no programa de hoje Com essas duas cestas E o resultado É daqui a pouquinho No programa da comunidade Manda a sua mensagem Pro 98201-5938 Não é ligação Vai mandando a sua mensagem Daqui a pouco eu volto 11 horas e 50 minutos A gente tá enchendo Esse programa de prêmios Eu gosto É assim Sabe quem vai ganhar prêmios também agora? O Renan Renan que veio me visitar hoje Tudo bom, Renan? Tudo Renan, tu estuda em que escola? Não, no militar Você estuda no colégio militar? Qual é o colégio militar? Qual bairro? É CPM qual? CPM 5 Parque das Laranjeiras Você é um bom aluno? Sou Sou, hein? Você tira só 10 Faz suas tarefas todinhas direitinho? E assiste o Agora também, né? Tu gosta do Agora? Gosto Gosta? É interessante Tu gosta de assistir? É interessante Aí me conta Como é que foi? Tu pediu pra tua mãe participar do Agora Como é que foi isso? Eu liguei pra vocês Pra ganhar esse prêmio Tu quer almoçar lá na EDI? É Quer almoçar na EDI? Então você vai almoçando aí Porque tu é um fofo Eu liguei pra ganhar presente Para esse presente E dar pra minha mãe Porque eu Tu faz aniversário amanhã? Parabéns pra Ana Sérgio Que tá falando aniversário amanhã Olha que menino bom que tu tem, né Ana Sérgio? Obrigado Quantos anos ele tem? 9 9 anos? Tu quer ser o que quando tu crescer? Quero ser policial De qual força? Quer ser da Força Tática? Da Rocan? Já pensou ou não? Ainda não Ainda não Mas quer ser policial? É Tá ótima Profissão de justiça De força De tudo isso Apareceu a Margarida Olê, olê, olá Tá aqui, olha Vale almoço do EDI Sabor Natural Vocês vão só amanhã? Vocês vão só amanhã ou vão hoje ainda? Não, hoje não É pra semana Porque a gente recebeu também uma bença Hoje vai de todo mundo junto Que bença é essa? Dá pra levar mais alguém nessa bença? Dá A família Família toda tá abençoada E a família toda tá aqui Tá toda Pra dirigir? É Categoria D? D Hoje recebemos essa bença Gente, que benção Tu vai dirigir categoria D, é isso? Ah, ela foi aprovada no concurso da minha gente Que família abençoada é essa? Glória a Deus, amém Recebo Vou encostar em vocês Pra ver se eu levo um pouco dessa sorte Esfregar aqui na Ana Sérgia Tá aqui, olha Renan, recebeu Muito obrigada pela audiência, viu? Obrigada Muito obrigada Manda beijo pra todo mundo Beijo pra todo mundo lá em São José A Rebeca, a Gracinha e o Júlio Tá ótimo Quer mandar beijo pra mais alguém, Ana Sérgia? Pra minha família, pro meu esposo Que tá lá em casa esperando Tá esperando Calma que ela tá providenciando a caça Ela tá caçando almoço pra levar pra casa Ela vai levar almoço pra casa Obrigada, Renan Obrigada, Ana Sérgia Olha, a gente vai acompanhar aqui junto Que começou o recadastramento da meia passagem Já na próxima semana, tá? Quem foi acompanhar tudo foi Márcio Azevedo Foi isso, diretor? Márcio Azevedo traz as informações pra gente Se liga na data Ninguém vai perder prazo de recadastramento Por favor A partir de sexta-feira, primeiro de fevereiro Os mais de 184 mil estudantes Podem fazer o cadastramento e recadastramento Para ter direito a meia passagem No sistema de transporte de Manaus Todo o processo é online E deve ser feito pelo site estudantes.manaus.am.gov.br O recadastramento encerra dia 28 de fevereiro E serve também pra quem for tirar a carteirinha Pela primeira vez Nesse caso, o estudante deve entrar no site estudantes.manaus.am.gov.br E lá fazer todo o seu cadastro Após três dias, deve vir até a sede do Sinetran Se for menor de 18 anos Precisa estar acompanhado dos pais A gente alerta porque sempre deixa pra última hora E aí já viu, né? O programa, né? O sistema pode travar, pode dar um bug E ele perder, né? E aí vai ter um processo mais complicado Pra ele poder provar que ele é estudante A Elza se adiantou na hora de fazer o recadastramento É que nos anos anteriores O processo acontecia ainda em janeiro Não, é só dia 1º de fevereiro Vai fazer pelo site Mas aí, já sabe, né? Não vai ter problema de fazer Sim O ano letivo nas escolas públicas Começa no dia 5 de fevereiro A rede particular começa a retornar Já na segunda-feira Tem direito a meia-passagem Estudantes matriculados em cursos técnicos Superior, de pós-graduação, ensino médio e fundamental Ninguém pode perder esse prazo, minha gente Porque sabe que se perder o prazo Não consegue a meia-passagem O benefício da meia-passagem Que é concedido para estudantes Então, vai fazer o cadastramento Vai fazer o recadastramento E outra coisa também Não deixa para a última hora Nada de deixar para a última hora Porque vai ficar no aperto Vai estar lotado A gente sempre deixa tudo para a última hora Antecipa o trabalho Antecipa aí essa inscrição Para poder ficar Chegar na época de pegar o ônibus Para ir para a escola Para ir para a faculdade E está tudo em dia Nada de deixar para a última hora 11 horas e 55 minutos Vamos continuar falando de educação E preparo Já sabe que nada é demais Você tem que estar sempre preparado para tudo E estudar o máximo de coisas possíveis Que a gente nunca sabe Quando a oportunidade bate a nossa porta O Centro de Artes abre matrículas Para os cursos gratuitos de teatro e balé Aqui em Manaus As aulas começam no dia 18 de fevereiro Quem traz os detalhes é Vitor Gouveia Olha só, essa notícia é para a criançada Que gosta de arte O Centro Municipal de Educação e Arte O Antônio Nelson Neto Vai iniciar na próxima segunda-feira No dia 28 de janeiro As inscrições gratuitas Para o curso de balé clássico e teatro É isso mesmo Crianças a partir de 5 anos Podem participar dos cursos Como eu falei Os cursos são gratuitos E eles serão oferecidos em dois turnos No matutino e vespertino Aproximadamente 200 vagas serão ofertadas A documentação necessária Para você realizar a inscrição É bem simples É uma foto 3x4 Cópia e original Da sextão de nascimento Ou identidade Tanto da criança Como também do responsável Comprovante de residência E caso a criança esteja na escola Comprovante de matrícula Para mais informações Sobre esses cursos Você pode ligar para esse número Aqui ó 988-44-52-17 Aí lá você vai se informar melhor Volto com você aí no estúdio Obrigada Vitor Gouveia A gente vai voltar agora Vitor joga pra mim Eu já jogo com o Emerson Santos Que ele vai trazer resultado de promoção Lá do Barateiro Supermercado No nosso Minuto Oferta Eu estou no melhor lugar Márcia Lasma Eu estou no supermercado Os Barateiro A economia do seu dinheiro E a Bimael está aqui Que vai fazer um convite especial Pra você telespectador Essa promoção Saldão vai até domingo Não é isso a Bimael? Com certeza vai até domingo Você que está nos assistindo Em toda Manaus ou Amazonas Preste atenção Pra você não ficar fora Desse verdadeiro Saldão de ofertas Em todas as lojas do Barateiro De Manaus E Manacapuru também E é claro Não perca as ofertas As ofertas estão acontecendo aqui Vem pra cá E as formas de pagamento Você pode usar Os cartões de crédito E as principais bandeiras Aproveite essas facilidades Do supermercado do Barateiro É isso aí O final do telefone Da promoção aqui das cestas É o 0838 E o segundo sorteado Ou sorteada É o 6215 Um grande abraço A dona Eva Que está assistindo o programa O programa da comunidade E também Aqui as ofertas Do Barateiro Não é isso? Com certeza Não esqueça Porque nós temos aqui A cartela de ovos De R$ 7,99 A cebola R$ 1,99 Batata também O arroz Prato Chico R$ 1,99 Colchão duro Tá R$ 14,49 Agulha tá R$ 9,49 Presta atenção Porque nós também Tiramos o cartão Na hora Aqui o Tricard Mais CPF Identidade E o CEP da Rua Sem burocracia Você tira o Tricard Mais Aqui na hora Supermercado Barateiro A economia do seu dinheiro E pra dona Eva Aquele abraço Um grande abraço Márcia Daqui a pouco eu volto Com o Minuto A Oferta Volto contigo nos estúdios Obrigada Emerson São 11 horas e 58 minutos Eu gosto é assim Quando tem um monte de premiação Pro pessoal que tá acompanhando O nosso programa da comunidade Continua ligado E participando com a gente Principalmente participando com a gente Aqui pelo nosso WhatsApp Tem vinheta diretor Prepara a vinheta É, prepara a vinheta Vai lá Segredo do cofre no ar Porque aqui o povo é dinâmico Aqui ninguém arrega 3307-3950 Você liga pra cá Pega aquela caderneta Pra poder descobrir qual é o segredo do cofre Dois cafés da manhã Pro café da manhã da Anaísa Então você vai acertar o segredo Vai levar o café da manhã pra casa E o diretor já deu dica aqui, viu O diretor já deu dica Olha, são dois números pares Um número ímpar E um número par São quatro números Os números não se repetem E o diretor também já disse Que tem o número oito E outra Pra poder ganhar dica Precisa ligar animado 3307-3950 E olha, na terça-feira Na terça-feira vai ter novidade Você que gosta aqui do nosso segredo do cofre Fica ligado e presta atenção Na programação da TV em Tempo Quem acertar aquela pergunta Vai ser diferente, viu? Quem acertar a pergunta Qualquer pergunta da TV em Tempo Vai ganhar o direito De arriscar o número No segredo do cofre Vai ser na terça-feira Na segunda-feira Eu vou dizer Se ninguém acertar hoje Não, mas esse prêmio Não tem nada a ver com Na terça-feira não Esse aqui vai ter que sair Até amanhã Diretor Isso aqui vai ter que sair Até amanhã Que o pessoal vai ter que Tomar café domingo Lá na Anaísa Então presta atenção Você que tem do outro lado Ligado aqui no nosso programa Da comunidade Porque vai ter que sair Até amanhã Olha, 12 horas em ponto 3307-3950 Pra você poder levar Uma super premiação Pra casa No segredo do cofre E na terça-feira Vai ter surpresa Pra você que acompanha O segredo do cofre Que é fã Do segredo do cofre Todo mundo tá ligado com a gente 3307-3950 O telefone São quatro números Dois números par Dois números pares Um número ímpar E um número par Dois números pares Um número ímpar E um número par Lembrando que Presta atenção No quadrado Tá? Não fica aí restrito Aos números par Os números pares São só Dois Quatro Seis Oito Zero Também é número par Então fica ligado aí Porque zero também é número par Dois é par Quatro é par Seis é par Oito é par Zero é par E o oito O oito Já saiu O pessoal já disse aqui Já descobriu o oito Tá? Então vamos lá Doze horas e um minuto Tem ligação na linha Professor Professor já Professor Professor Ivan Nascimento Ele fez letras Ele pode ser também Alô Oi 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 Como é seu nome? Oi É Maria Sônia Maria Sônia Quem tá em casa contigo Maria Sônia É meu neto Guilherme Neutrão Vamos lá Maria Sônia Me dê quatro números Pra você poder acertar O segredo do cofre Já acompanha o segredo do cofre? Sim, acompanha Então me diz aí Quatro números Vai lá É Dois Dois É Oito Dois Oito Oito Sete Número sete Número ímpar Ela tá certa Um 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 E o número seis Ela deu dois números pares Um número ímpar Ela acertou o diretor Não acertou Aham Olha Ela acertou Você acertou Viu Maria Sônia O número oito Que está na posição certa Ou seja Na quantidade que você disse aqui Na ordem que você disse os números O oito tá na posição certa E o número dois Ela acertou o dois também Aplaudo Também tem dois aqui nessa combinação? Tem o número dois Você acertou Mas errou a ordem Vamos lá pra Betânia Anota a dica aí Betânia Anota a dica E olha Atende animado Que você vai ganhar Uma super dica do diretor Atenção Alô 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 Oi Como é seu nome? Oi Valéria Valéria que fala comigo Da Betânia Valéria me dá quatro números No nosso segredo do cofre Fica ligado na dica do diretor Viu? Diz pra mim Sim É o número É quatro Número quatro Tô acertando aqui Quatro Quatro Zero Zero Oito Número oito E o número Dois Qual foi o último número? Dois? Dois Poxa vida Parece que são quantos números pares São números pares e ímpar Tem dois números pares Um número ímpar E um número par Então fica ligado aí Que a Valéria Só acertou o número oito E o diretor já disse aqui Quais são os números Inclusive disse que tem dois também Quem tem Quem tá na linha pra falar Com o nosso segredo do cofre Agora quem vai dar essa dica Sou eu Tem que gritar pra acertar o segredo Como faz o Quando faz o gol Tem que gritar Pra poder acertar Gol Acertou Vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente bota Não sai daí não Não sai daí não